E seja o que Deus quiser Vou ter um dia de blogueira hoje, gente Vou levar vocês pra me acompanhar Eu vou fazer uma sessão de fotos Pra colocar uma embalagem, né? No encarte de travesseiros Ai, tô super ansiosa E aí eu vou levar vocês Vai ser só na parte da tarde, tá? Que a gente vai lá no estúdio pra tirar as fotos Só que acontece Eu tô com a sobrancelha, gente, que tá horrível Então eu já vou dar uma tiradinha aqui nos meus pelos Depois eu vou fazer a maquiagem também Escolher a roupinha Tudo junto e vou mostrar tudo pra vocês Vou levar então vocês nesse meu dia de blogueira Vamos lá Vou fazer essa sobrancelha, né? Tirar os pelinhos com muita calma Com muito amor Sem tirar muito Porque, né? Não posso fazer nada que dê ruim depois nas fotos Porque provavelmente vai ser uma coisa mais do rosto As fotos de hoje Mas vou daqui pra cima Então, inclusive, está saindo agora Começando a sair a minha anestesia Porque eu vou fazer a limpeza no dente Vou deixar filmando aqui Enquanto eu vou tirando aqui Pra vocês terem uma noção de como que eu faço Mas eu já dei a diquinha pra vocês De primeiro vocês irem, né? Não a pessoa tirar certinho Deixar a pessoa descobrir o formato da sobrancelha E depois você só retocar em casa, né? Então, vamos lá Eu sempre gosto de fentear primeiro, ó Pra cima Porque aí eu já dou uma A paradinha Porque meus pelos são super compridos Cuidado Pega uma coisa a mais A pontinha Eu já vou meio que assim Porque eu já estou acostumada, gente A tirar o meu Mas eu vou tirar só um pouquinho Vou dar só mais uma limpadinha mesmo hoje Né? Porque Não pode dar nada errado Ó Pronto A parte de cortar Já está pronta E agora eu vou começar Limpando aqui embaixo Eu passei a pastinha Já pra ter uma noção Se ficou bom Então eu adorei Tá ótimo Lembrando que eu falei pra vocês Tem que passar bem pra cima Pra na hora que ele ir voltando Ficar no lugar certinho Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Quando ele estiver assentado, tá? Mas eu gostei Acho aí que ficou bom O jeito que eu tirei Depois a gente vai dar uma preenchida nela Mas a gente vai fazer certinho Juntinha a maquiagem Porque as especificações são E maquiada E com uma camiseta Tipo Básica Preta Branca Esse tipo de coisa Ó Agora que ele já secou É isso que eu quero dizer pra vocês Depois na hora que seca Aí ele vai pro lugar certo Dos pelinhos Por isso tem que deixar bem pra cima Eu tô com essa blusa amarela Que eu não posso Já expliquei Que ela se tem que ser branca Ou preta E eu cheguei em casa Agora eu vou almoçar Rapidinho Pra eu poder fazer todas as coisas Eu vou lavar meu cabelo Também Ó Não tem que não tá feio Mas acho que eu tô afim De lavar ele É E aí eu vou separar Todas as maquiagens certinho Depois eu faço com vocês Que é direto do lado do trabalho Eu vou tirar as fotos E volto pro trabalho Então eu já tenho que levar Tudo certinho Então deixa eu almoçar Rapidinho E já volto aqui Pra gente conversar de novo Deixa eu mostrar pra vocês As blusinhas que eu trouxe Ó Tinha preta Basiquinha Trouxe Essa regata branca Aqui ó Que é aquela Da bolinha alta Que eu acho que fica Super bonitinha E pronto Uma camisinha Manga curta Basiquinha assim Também na branca Aí eles Vem lá O que eles preferem Mas eu acredito Que eu vou com essa daqui Ó Tá E aí depois lá Eu mostro Todas as coisas que eu tô levando Se eles preferem Que eu coloque Alguma outra Eu também dei uma raspadinha No meu bigodinho Que tava meio grandinho E como é coisa com travessia Eles observam o braço Sei lá Então Também passei uma geletinha Aqui Mas meu braço Tá super bonito Minha axila Depois que eu comecei A fazer depilação A laser Nossa Chique Tá muito bonito Ai Mas é isso Lavei o cabelinho Né Ó Asperar ali Dar uma secada Até o horário Agora é uma e meia ainda Tô com o ventilador aqui ligado Tá Tudo dentro do programado Aí também acabei de passar Um hidratante no rosto Então Se vocês estiverem vendo Que eu tô brilhando É por causa disso Gente Vamos começar a maquiagem Agora Eu vou passar A base Cover up Da Maria Makeup A única coisa Que eu vi Que eu estou sem esponjinha E eu odeio Fazer sem esponjinha Mas Fazer o que Né Vou ter que fazer Com um pincelzinho Só que depois Eu vou dar No meu acabamento De batidinha com o dedo E seja o que Deus quiser É Vou passar aqui Pra ficar assim Bem grudada Bem certinho A maquiagem Essa bruma fixadora Da Max Love Primeiro Lembrando que eu já Hidratei o rosto Tá Vamos lá Lembrando que a gente Tem que deixar Todos os processos Secarem bem Tá Pra não ter perigo De nada borrar Nada ficar espalhando Aqui em Bitinga A gente tá Um calor de 36 graus Tá muito quente Agora eu vou vir Com esse serum glow Antioxidante Acho que é uma pele Glow Vai dar um destaque Diferenciado nas fotos Fala que depois As fotos elas são tratadas Né gente Nós vamos fazer Ali na Robert Fotografias No estúdio Porque meu primo Eu acho Eu acho que agora Eu vou começar Já com a base Eu já vou trocar Pra blusa Porque como ela é Gola alta Depois pra mim Colocar ela Vai ser mais complicado Então eu acho Que eu já vou colocar A blusinha de gola alta Branca Depois lá Se eles decidirem trocar A gente troca Mas pelo menos Acho que eu já vou Com ela Mas eu vou colocar Essa que eu tava Amarelinha Aqui por cima Só pra não ter perigo De achar Cair base Nem nada do tipo Então agora Eu vou começar Com a base Tá Cover up Da Mari Maria Tem gente que fala Que fica a cobertura Mais grossa Né Com o pincel Mas gente Pra falar a verdade Eu não gosto É muito Muito Raro Que vocês me verem Aplicando Com o pincel Tô com uma espinha Gigantesca aqui Gente Tão nela Vou esperar secar Essa primeira camada E vou ter que Dar uma reforçada Ali Eu gosto de espalhar Com esse E depois Com a outra pontinha Vindo Tipo um polimentinho Sabe Que aí Assim Ele não fica As riscas Dessa outra ponta Ó Passei aqui Em alguns cantinhos Aqui na espinha Pra dar Mais uma coberturinha Agora eu vou espalhar Passei um pouquinho Aqui abaixo Também De ficar a olheira No nariz Porque o nariz Vocês sabem Que é o primeiro lugar A sair Galho Mais ventinho Aqui Gente Esse daqui É blusinha Eu só vou tirar Depois pra aplicar O pó Porque Eu gosto muito Do pó solto E ele é o que mais Faz bagunça Vamos dar um contorno Agora Tem que ser uma coisa Saudável Mas tem que ser Um pouquinho carregado Porque na foto Pra aparecer Fica legal Então ó Vou pegar esse aqui Que é da Dylos Que eu gosto De passar aqui Pra fazer o contorno Vamos usar Bastante coisinhas Em creme Que aí depois A gente sela Tudo isso aqui Pra ajudar Gente O meu rosto Aqui onde está A espinha Ele está Bem inchadinho Maravilha Né Agora vamos E esfumar Aqui com a mesma pontinha Tá Pra que eu esfumei A base Agora gente Nós vamos fazer Essa parte Do contorno Que eu fiz Mas agora Com o em pó Tá Eu uso bastante Esse aqui do meio Pega Lembrando Que tem que ser Com cuidado Porque a nossa Pele ainda está úmida Né Eu não selei Então aqui Tudo que eu colocar Vai fixar Vai fixar Bem A gente quer Que fixa Mas aí Lembrando Sempre de dar Uma esfumadinha A gente não Quer que fique Muito Né Manchado A gente quer Que fique Marcado Bonito Mas não Manchado Já vou aproveitar O mesmo Pincelzinho Vou dar Um tchan Já de blush Eu vou pegar Eu vou pegar Tipo esse tom Aqui embaixo Que é um pêssego E esse rosinha De cima Mas lembrando Que esse blush Aqui da Virginia Né Da We Pink Ele é bem Pigmentado Fica com uma carinha De saúde Já vou aproveitar Com a pele Úmida Ainda E vou passar O iluminador Que eu amo Que é essa palheta Da Ruby Rose Super antiguinho Gente Mas acho maravilhoso E eu gosto De aplicar Com a mão Tá Com o dedinho Aqui Aqui em cima E eu gosto De trazer Um pouquinho Aqui Tá E eu não uso Aquele mais branco Aqui Gente Ainda mais Que é coisa Que forte Tá Então tem perigo De estourar Muito E já vou passar Aqui um pouquinho Abaixo Da sobrancelha Esfuma bem E agora Vamos pro pó Como eu não estou Com a minha esponja Eu não vou conseguir Fazer um baked Assim muito bom Né Então eu vou pegar Tirar o máximo De coisa Se eu conseguir Esse pincel Pra ele ser um pouquinho Mais preciso Vou pegando Aqui o pó E vou ir depositando Aqui ó Depois a gente Varre tudo isso aqui Queixo Essa parte Aqui na zona Tem Inclusive Porque hoje Tá muito calor A gente vai ter Que dar uma Coisa especial E vou levar Também Gente Essas coisas De maquiagem Lá A gente vai tirar A foto Porque com Certeza Absoluta Eu vou ter Que dar uma Retocada Porque tá Muito calor Gente Quando eu falo Muito É muito mesmo Passei também O lápis Gente Preto Um pouquinho Abaixo ali Da linha Da água Tá E um pouquinho No final Do olho Também Pra dar Sabe Esse puxadinho No olhar E esfumei Tudo com Um pouquinho Daquele bronzer Também Né O contorno Que eu gosto Só pra dar Um efeito A boca Eu queria ela Mais básica Então eu só Passei Um lip tint Mesmo Que fica um tom Um pouquinho Mais Um vermelho Mais escuro Né Um vinho Mais ou menos Eu aplico Né Gosto de dar Batidinhas Que eu acho Que fica Mais suave Ainda E finalizei Com um gloss Que aí Depois desse gloss Também Gente Eu tirei Um pouquinho Do excesso Tá E deixei Essa maquiagem Secar Fui finalizar A sobrancelha Que eu só Penteei ali Certinho Com um gelzinho Daquele jeito Que eu já Expliquei Pra vocês E finalizei Ali com Uma máscara De cílios E foi assim Que ficou A make Gente Bem naturalzinha Make pronta Gente Aí agora Eu só tô esperando Dar o horário Certinho E eu vou tentar Filmar tudo Lá pra vocês Eu acho que vai ser Bem rapidinho Hoje Mas vou filmar Pra vocês terem Uma noção De como que é Nunca fiz também Uma coisa desse tipo Sabe Colocar um encarte Um travesseiro Vendendo nas lojas E vai ser Só mais essa parte Aqui de cima Sabe Do rosto Tô achando super legal Vamos ver Mas agora nós vamos E seja Que Deus quiser Chegamos Gente Aqui no Roberto Filografias Pra fazer as fotos E eu nunca tinha vindo Nesse estúdio E fiquei impactada Porque tem tudo Pra montar Cada cenário Mais lindo Que o outro Tem as coisinhas De decoração Assim incrível Aí eles tinham deixado Esse cenário Ele montado Pra gente Eu coloquei a câmera Ali em um lugar Que dê mais ou menos Pra vocês verem O que tá acontecendo Eu troquei a camisetinha Por uma com a golinha Mais baixa E coloquei Esse roupão branco Pra trazer mais Essa coisa Tipo de cama Mesmo Dormindo Porque teria que pegar Essa foto Do travesseiro Eu achei muito legal Que ele direciona Tudo certinho Já vai mostrando Como é que tá ficando E eu tava quase Cochilando mesmo De tão à vontade Que eu tinha ficado E aí eu fui dar uma olhadinha No resultado Gente Meu maior medo Era eles querem fotos Que eu tivesse fingindo Que eu tô dormindo E foi justo Que eles queriam Mas fazer o que Eu gostei De duas fotos Lá Depois quando tiver pronto Tudo certinho Eu mostro aqui Pra vocês Posto na comunidade Também Então se inscreve No canal Pra não perder Nada Já curte Comenta Muito 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 Até a próxima